Olha, uma coisa a fiel torcida precisa saber. O Corinthians e Luxemburgo vão jogar tudo nessa Copa Sul-Americana. Porque no Campeonato Brasileiro a situação é muito delicada, o time não está bem, pode até lutar contra o rebaixamento. E a Copa Sul-Americana seria a vitória do ano, a conquista do ano, para valer realmente a pena 2023. O prestígio de Luxemburgo está em jogo. A derrota para o Fortaleza não principia nem em seja bons momentos. É justamente contra a boa equipe nordestina que o Corinthians decide a próxima fase da Copa Sul-Americana. E olha, vai ter que melhorar muito, porque senão, não sei não.